Sou o campeão mundial de embaixadinha, recorde 1, 2, 3, 4, 5, 5, já melhorou. E começamos mais um vídeo, estamos aqui no mercado, já teve uma treta e eu vou voltar um pouquinho no momento da treta. Tem tanta gente, tanta gente, sabe? Como se eu não soubesse que Jesus ama todo mundo. Mas eu sei, meu professor, não sei se eu não vai tratar, não sei. Jesus ama todo mundo, mas parece agressivo, entendeu? Você só disse que tinha canudo aonde? Não, não. Parece que era mais agressivo. Agressivo, Jesus te ama. Mas quando ele diz, olha, que liga que Jesus te ama, cuidado, é como se tivesse assim, cuidar no teu proceder. Pra mim sou desse jeito. A gente já entendeu assim, é esse vídeo aqui na luta de Jesus, eu não sei, eu amo Jesus. A história de Jesus é uma das coisas mais lindas que tem na humanidade. Não, mas soa de muitas pessoas, dos evangélicos, sobretudo assim pra mim. É como eu vejo, meu senhor. Me dê a liberdade de perceber, de ver as coisas como eu acho que são, entendeu? Não, não tem medo da maneira como o senhor vê. Não, você não vai interpretar assim não. Certo, eu já entendi. Mas você vai falar por malcriação, por você, aí tá assim, você é interpretado. Independente de qualquer coisa, eu não estou com a minha energia já muito bem. Eu tô percebendo, Daniel. Tá percebendo? Você sempre tá tão entusiasmado quando eu tô fazendo feira, dando pitaco. E hoje você tá assim tão luxinho. Mas eu acho que quando eu começar a gravar de novo vai dar uma animada. Ah, tá. Mas... Você não é assim. Estamos aqui no mercado. Vinícius já está com a energia lá embaixo. Ah, é bem fresco. Porque o cara veio... Com um sorriso sarcástico pra uma coisa. Passou, passou. Passou? Ah, que bom. Você entrou na área da limpeza. Limpa, limpa tudo. Deixa pra lá. Vamos procurar alguma coisa para gravar de interessante. Eu vou gravar pra vocês os corredores e comentar aqui junto com o Marcos Vinícius. Senão eu acabo não gravando nada. Uma coisa que eu não compro mais em casa é óleo. Não sei exatamente a serventia dele pra o dia a dia porque eu não cozinho. Mas mesmo cozinhando, acho que eu não compraria óleo não. Eu faria com manteiga, com margarina. Não sei a diferença, mas eu não compro óleo. Tu compra óleo de cozinha? Compre. Pra que serve? Pra... É o... É a principal gordura pra você utilizar numa cozinha, né? Principal tipo de gordura. E também é mais acessível. Embora esteja bem salgadinho atualmente o preço dos óleos. No caso... Mas assim, pra fazer um tempero, um preparo de comida, você obrigatoriamente... Ou... Ou... Na maioria das vezes vai... É que eu vejo em cima... Ou azeite ou óleo. Ah, pra usar como se fosse um azeite. Você vai e pronto. Você vai fazer um arroz refogado. Tem que ter o óleo. Você vai fazer... Temperar o feijão. O feijão puro de água e sal, ninguém aguenta. Aí você vai fazer um temperinho. Tem que ter o óleo pra fazer o tempero. O refogado. Esse bicho. Ou seja, é muito usual. É muito comum ter óleo na cozinha. Deixa eu comprar o açúcar. No caso, ele tá indo lá comprar açúcar. Açúcar é uma coisa que realmente eu não compro há muito tempo. Tipo assim, comprar o saco de açúcar em si. Eu nunca compro porque eu não ponho açúcar em nada. O coelho eu ainda não consigo tomar açúcar sem açúcar. Aí eu uso esse aqui e ainda vou comprar o demerara. Demerara. Demerara é isso aqui? É esse marrom? É integral. Mas na finalidade, vamos supor, não tem que usar mais dele pra poder adoçar? É, mais dele. Mas aí eu me permito sentir menos o doce e coloco a mesma quantidade do branco já pra me acostumar a sentir menos doce. Inteligente. Foi uma escolha, inteligente. É processo, sabe? Pra fazer parte do processo até... Igual eu, tô zero açúcar, mas tô comendo pão e manteiga. Manteiga não e... Pronto, você tá comendo pão e vai se transformar em açúcar, mas... E massas. Mas claro, você não tá sentindo doce na boca, né? Isso. Quando você come o pão, só quando é aqueles pães especiais que você já sente o adocicado, né? É, eu não como pão doce, porque realmente tem açúcar, assim. Não, eu não tô falando necessariamente dos doces, mas tem pães. Pronto, essa semana eu comi pão, que é a que chama bolachão. Se você prestar atenção no sabor, você sente um paladar mais adocicado do que o pão francês. Embora não seja como o pão doce, que é cavalamente doce, né? Maionese é uma coisa que eu não consumo também, eu não compro maionese. É, eu ouvi falar que ela tem um... que é mais difícil dissolver, né? No sangue, sei lá o quê. A maionese, que não... Eu não gostava de maionese, mas eu gosto de cansa. Eu também acho gostoso, mas deixei de consumir. Azeitona. Isso aqui, eu às vezes recuso presentes, mas eu aceito isso como presente. Eu amo. Pronto, R$14,00 já sei um presente pra te dar. Eu não como porque é uma coisa de conserva e eu deixei de comer coisas de conserva. Essa daqui tá mais gordona, né? Mas é mais cara, né? Não tem preço, não. É a mesma coisa, Benício. É, não. Olha o tamanho da azeitona. A azeitona e o vidro é a mesma coisa. Mas essa é maior. Vou levar. Ó, R$280,00, R$280,00. Agora vem menos, né? Olha a quantidade que vem nessa, é a quantidade que vem nessa. É a mesma coisa. É não, menino. Eu sei que é maior, mas eu tô dizendo que, ó, é o mesmo vidro, mesma embalagem, mesmo tudo. Alto em sódio. Não, meu amor. Isso aí é pra se chamar sódiozona. Sódiozona. Não é azeitona, é sódiozona. Ó, tem uma bola. Vamos jogar bola? Uma coisa que eu não consumo. Consome miojo? Infelizmente, eu evito, mas eu adoro. Eu não como mais isso aqui, é muito... Eu adoro, mas eu evito. Na verdade, a frase é essa. Então, desde criança, eu comia isso maravilhosamente. Eu tirava toda a água pra poder o temperinho ficar... Isso é um dos chamados ultraprocessados, que é uma das coisas mais vilanescas em termos... Olha, tu falasse agora de ultraprocessado. Tu sabia que arroz e feijão agora estão sendo transgênicos também? Sabia. Infelizmente, né, pra... Em nome de um... Eu tô aprendendo isso com o Pauliana, que o Pauliana tá sendo a minha nutre. Em nome de um consumo exacerbado. No caso aqui, ó. E ainda que é outra minha. É transgênico. No caso, contém amido modificado de milho transgênico. Eu nem sabia que molho de tomate tinha milho. Não querem dar tempo de as coisas crescerem naturalmente. Então, transgênico vai ter uma colheita mais imediata e tudo vai ser... E você vê no preço, ó. Por exemplo, 4 reais esse aqui, que não é transgênico. E esse é 1,79 por ser transgênico. Ou seja, pra o consumidor que não conhece. Então, será que tem macarrão transgênico? Existe... Mas é porque espaguete é fino, não? É, eu vou levar. Esse aqui tá tão fino. Ah, porque aqui tem o nome fino. É, tem o tamanho padrão. Mas qual é... Ah, não. Eu, particularmente, gosto de mastigar o macarrão. Então, tem espaguete sem ser esse. Não, é a mesma coisa. Aqui, o mercado é imenso. O mercado atacadão normal, que tem em todos os lugares. Aqui é coisa de plástico. Ô, licença. Sabe dizer se tem canudo aqui? Não sei, meu amor. Eu trabalho aqui, não. Tá bom. Ah, tá. Obrigado. Eu vi uma parda aqui. Oi, tem canudo aqui? Minudo, é corredor 21. Corredor 21. Obrigado. Corredor 21. 21. É que apareceu na frente, que tava bloqueado. Gente, acabou de rolar uma treta aqui. Ah, onde? Aqui. Aqui não tava na frente não, querida. A caminha tava arrumando. Tô pleplecto. O rapaz veio até junto de mim, Vinícius. Tocou no braço de Vinícius e falou assim, sorrindo. Jesus ama vocês dois, viu? Só que, claramente, a forma como ele falou, era meio que, de uma forma, insinuando. Eu sei. Fale, fale aqui. Falar o quê? O que aquele merda disse? Foi o que você sentiu. Essas pessoas que dizem, chegam pra você e dizem, Jesus te ama, já tá agredindo, né? Parece até que Jesus ama só você ou a outra pessoa. Aí eu pergunto logo, e a você não ama não? Mas foi porque ele achou que eu e tu era um casal. Ele disse, vou evangelizar eles dois agora. Vinícius falou que não pega esse ovo aqui, só pega esse, porque esse aqui tem o DNA do pai e da mãe. E esse aqui não tem. E eu sabia, desde sempre, que o ovo, ele não, a galinha coloca sem precisar do pai, né? A galinha gosta sem precisar do galo. Porque aqui não vai nascer um pinto, porque essas galinhas, tipo, são virgens. Só que ele tá dizendo que aqui, a galinha já teve o encontro romântico com o galo e só não vai nascer o pinto porque ela não chocou, ela não cuidou do ovo. Então é como se o pinto não se desenvolvesse. Não sei se é. Aí vocês me falam aí. Só que lá agora eu vou pedir pra ele explicar o que é que ele sabe. Que eu acho que não é isso, mas ele pesquisou alguma coisa e é com ele. Não sabe o que é isso, o quê? Que essa é a história do ovo de capoeira ali, a galinha já teve o encontro sexual dela. Não, quando o ovo nasce naquela cor é porque ele já tá, digamos assim, com a genética dos dois, do pai e da mãe, o galo e a galinha. E ele branco, que é o ovo de granja, é 100%, que eu saiba das vezes, é o ovo que a galinha põe sem precisar ter sido, como se diz aqui, coberta pelo gato. Pelo gato, ou pelo galo. E eu acho que a galinha, eu não sabia, né? Eu achava que galinha, pra botar um ovo, o galo tem que ter lá coberto a galinha e ela finalmente poder gerar um ovo que viraria uma vida. Aí você me pergunta, eu acho que sua dúvida é, mas ali não tem vida, nem no de capoeira, nem no outro. Sim, não tem mais vida, mas a vida foi impedida de ser desenvolvida porque não foi colocado pra chocar o de capoeira. E mesmo o branco, assim que ela pusesse, fosse colocado pra chocar, não chocaria, apodreceria e não geraria um pinto. Porque não tem o gameta masculino nele, no outro tem. Fica aí o questionamento, vocês colocam aí o que é que vocês acham. Não só o que acham, o que vocês pesquisaram sobre. Ô Vinícius, mas por que tu tá indo comprar canudo de plástico? É porque manhinha tá tomando água no canudo, porque é mais fácil. Manhinha é doente, manhinha tem Alzheimer e ela tá muito limitada. Então até pra beber, ela bebe, não é que ela não beba, mas pra ser menos, assim, pra ela não derramar água e tal, aí eu tô dando no canudo. Aí eu tô procurando aqueles que são dobráveis, né? Entendi. Aí eu vou fazer uma pergunta, mas eu posso cortar essa parte inteira, dependendo do que a gente conversar. Ah, eu quero o que? É esse? Eu quero com o canudo. Tem canudo aqui? Não tem. Ah, eu vou arrodear e vou pegar. Vai por aqui. Aqui não pode ir. Aliás, nem lá. Passa por baixo, sem o carrinho. Ah, tá. Eita, aqui tá muito congestionado. Ah, não eu vou. Ó, o que eu tô dizendo, essa parte toda que tu falou da tua mãe, eu vou cortar, dependendo do que a gente vai falar agora. É, fala baixo. É, tu já pensou na opção de comprar o canudo de ferro? Não. Porque tem que ser dobrável. Mas eu acho que tem canudo de ferro dobrável. Não, ferro não. Não fica com resíduo internamente. Até que o de plástico também fica. Mas, deixa eu ver se eu acho. Eu ia se sugerir comprar o de ferro, né? De ferro? E tem de ferro? Tem de ferro, mas... De ferro? Eu fico pensando. Não, ela é dobrável? Tem dobrável. Tem um de ferro que a ponta dele é dobrável. Eu fico pensando que vai machucá-la. Aquela questão do resíduo que fica dentro pra limpar, como é que faz? Eu acho que quando você compra o de ferro, já vem uma escovinha que você coloca assim dentro pra limpar. E é assim, é porque hoje em dia tá se falando muito sobre canudo de plástico que polui, que vai pro mar, que as pessoas compram essas coisas. Aí o de ferro é mais reutilizável e eu acho que o material também já diminui a quantidade de bactérias, por ele ser reutilizado, eu acho assim. Sim, sim, sim. Mas aí eu nunca vejo, não sei nem onde é que tem. Tu sabes? Boa, vou perguntar aqui no mercado se tem esses canudos de ferro, mas se não tiver, a gente pode procurar. Digam aí, minha gente, onde é que vende, se vocês usam de ferro, se o ferro machuca a boca das pessoas. O vídeo às vezes tá acabando do nada, mas ontem o vídeo que acabou do nada, eu esqueci de complementar, que a gente foi pra academia e minha mãe ficou lá cochichando, conversando com as pessoas na academia e acabei não colocando essa parte. Então o vídeo de ontem acabou assim, meio sem nada, que eu também não percebi na hora de exportar o vídeo que não tinha aí. Nesse vídeo agora também de hoje, também eu acabei meio do nada. E só pra explicar, se vocês entenderam a questão do canudo, que Vinícius tá colocando o canudo pra mãe dele tomar, só que tem que ser aquele canudo de plástico que dobra, que é meio maleável. Aí eu sugeri pra ele o canudo de ferro, que também ele é já assim, ele já é no formato torto, mas a gente não encontrou lá no mercado. Eu não sei se esse tipo de canudo dói, né? A boca, não sei se incomoda pra uma pessoa tá tomando, ou se também é mais higiênico seu de plástico mesmo, não sei. Aí vocês opinam, só pra gente ter um conhecimento a mais também, e daquela treta lá do rapaz que abordou ele e ele não gostou. Aí vocês comentam o que é que vocês acharam da treta também. E dizer pra vocês que lá no meu Instagram tem um vídeo mostrando, um vídeo que eu postei lá no Instagram, mostrando que a minha mãe foi pela primeira vez na piscina. Aí vocês vão lá, dar uma força, dar um coraçãozinho e dizer que veio do YouTube. E eu vou printar e colocar nos meus stories também. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e até amanhã.